Os primeiros meses você não vai ver dinheiro. Ai meu Deus, eu já vou começar hoje, vou ter lucro de 1 milhão de reais, 5 mil reais por mês. Não, isso não vai acontecer. E aí, terra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu, no seu, no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o assunto sério, sobre empreendedorismo. Pra quem não sabe, sou empresária, sou dona de uma loja online de moda feminina. E eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como eu comecei. E coisas que ninguém te conta sobre a vida de empresária. Eu vou te falar, porque você sabe que eu falo a verdade, entendeu? Eu não omito nada pra vocês. E vem comigo nesse vídeo. Roda a vinheta. Então, como eu comecei? Pra começar do começo, do início de tudo, desde o Gênesis. Desde muito cedo a minha mãe tinha uma loja de roupa feminina. E eu ficava nessa loja trabalhando com ela, vendo como que funcionava as coisas, catando dicas. Vendo como que se tratava as clientes, como que mexia na maquininha de cartão. Então, desde sempre eu tive esse interesse pelo comércio, enfim, pela venda de roupas femininas. Por esse universo aí. Uma coisa muito importante, muito importante mesmo. É que você tenha um alvo, tenha um objetivo, sabe? Você precisa saber onde você quer chegar. Ah, Patrícia, eu quero trabalhar com vendas. Beleza, você quer vender o quê? E uma coisa que meu pai sempre me ensinou também, que eu preciso passar isso pra vocês. Ah, Patrícia, eu vou vender doce. Ah, Patrícia, eu vou vender eletrônico. Ah, Patrícia, eu vou vender roupa. Seja a melhor vendedora de roupa. Seja o melhor vendedor de doce. Seja o melhor vendedor de eletrônico. Tudo que você for vender, seja o melhor vendedor. O diferencial tem que ser, além do seu produto, o seu atendimento. Então, seja o melhor. Sobre as dificuldades. Bem, eu comecei sozinha, sabe? Lógico, com o apoio dos meus pais, da minha família. Porém, eu comecei sozinha de que, assim, eu comprava as roupas. Eu colocava preço nas roupas. Eu vendia as roupas. Eu ia nos correios levar as roupas. Eu respondia as clientes. Então, assim, tudo era eu, sabe? Eu era Bombril, mil e uma utilidades. Tudo era eu que fazia. Então, assim, a dificuldade é essa. Que no início, você não vai começar com 3, 4, 5 funcionários. Você vai começar sozinho, sozinha. Mas, tenha certeza de que vai dar certo. Eu tenho muito orgulho, hoje, de ter começado sozinha. De ter dado o meu jeito. E, assim, foi muito cansativo. No início, eu comecei indo sozinha pro Brás. Eu ia sozinha pro Brás, lá pra São Paulo. E eu ia com uma bolsa desse tamanho jeans. E colocava as roupas lá dentro. E voltava pro ônibus na madrugada inteira. Tenha certeza de que, no início, você pode ter ajuda de pessoas. Sim, mas já vai preparado pra você fazer tudo sozinho. Qual o investimento inicial pra começar? Eu comecei com 1.200 reais. Que, na verdade, foi um dinheiro que 400 reais era meu. E o resto foi meu pai que me emprestou. Porque eu era estagiária. Eu ganhava 200 reais por mês. E teve um mês que eu consegui um aumento. Eu trabalhei todos os dias da semana, no horário integral. E eu consegui um aumento. Então, eu juntei 400 reais. E meu pai me emprestou 800, né? A quanta, cara? Então, eu comecei. E eu fui pagando ele por mês. Todo mês eu dava, acho que, 450 reais. Até chegar o valor final. E ele me emprestou um dinheiro. Chegou um momento onde eu precisei pedir ajuda pra uma pessoa, sabe? Pra um funcionário. Porque, realmente, eu não estava dando conta de segurar as pontas sozinha. O meu Instagram começou a crescer. E foi onde, automaticamente, a loja também começou a crescer. Porque as pessoas que me viam, viam que o meu emprego, né? O meu trabalho era a loja. E então, começaram a migrar, sabe? As minhas seguidoras pra clientes. As minhas seguidoras se converteram a clientes. Porque elas viam que as roupas que eu usava, eram as roupas que eu vendia. Então, começou a, sabe? O WhatsApp comercial da loja bombar. Meu telefone não parava. Uma hora da manhã tinha cliente me ligando. E eu falei pro meu irmão mais velho. Falei, olha, eu preciso de você. Só responde pra mim as mensagens. Que eu vou comprar as roupas. Eu vou embalar tudo. Eu vou levar pros correios. E você só responde as mensagens. E anota os pedidos pra mim. Que eu vou fazer tudo. Então, você que deseja ter algo grande. Tenha certeza de que vai chegar o momento que você vai precisar da ajuda de alguém. Você vai precisar de uma pessoa pra trabalhar com você. Porque senão você não vai dormir, comer e tomar banho. Amém? Amém. No início de tudo, era só o Instagram, sabe? Tinha o Instagram. O nome na época era Pat Store. Era um Instagram onde eu usava as minhas roupas. E eu marcava no meu Instagram lá. Roupa é da loja tal. Que era a minha. Eu passava bastante sinceridade pros meus clientes. Sabe? Eu falava, gente, eu não vendo o que eu não uso. E até hoje é assim. Eu não vou mais buscar a mercadoria. Hoje em dia eu tenho contato. Eu não. O meu funcionário, que é o meu irmão. E o Diogo, eles têm contato com os fornecedores da loja. E eles mandam as mercadorias. Graças a Deus. Não precisamos mais ir até lá. Fazer todo esse deslocamento. Eu escolho tudo pelo telefone. Sou eu que vejo as peças. E eu passo pras minhas clientes justamente essa segurança. De que eu não vendo o que eu não uso. Então, é muito importante você também passar a segurança pros seus clientes. De que aquilo que você vende é aquilo que você aprova. Porque você gosta de coisa boa. E agora, o bônus do vídeo. Que é esse asterisco aí. Sobre coisas que ninguém te conta sobre empreender. Vamos lá. Os primeiros meses, você não vai ver dinheiro. Ai, meu Deus. Eu já vou começar hoje. Eu vou ter lucro de um milhão de reais. Cinco mil reais por mês. Não. Isso não vai acontecer. O dinheiro que você ganha é pra você reinvestir. Quando eu comecei, eu investi mil e duzentos reais. E a minha proposta era... O meu entendimento era... Eu preciso dobrar esse dinheiro. Dois mil e... Quatro... Brincadeira. E desse dinheiro, eu ainda precisava pagar o meu pai, que havia me emprestado dinheiro. Então, assim, eu não via dinheiro. Eu não gastava, eu não tirava dinheiro pra mim pra absolutamente nada. Você não vai ver dinheiro pra você. É tudo pro seu negócio. Essa segunda coisa, gente... Pode deixar você um pouco chateado, um pouco frustrado. Mas nem sempre você vai conseguir dobrar o valor das vendas, sabe? Nem sempre você vai conseguir dobrar o seu dinheiro. Existem meses que são mais fracos. Existem meses que o movimento não é o que você espera. Tipo assim, ah, você tem uma loja de roupa feminina. No dia dos pais, você não vai vender tanto como no dia das mães, no dia dos namorados. Enfim. Então, fique tranquilo. Isso é completamente normal. Mas é um conselho pessoal, meus filhos. Você precisa me ouvir. Não venda fiado. Não venda fiado, porque você não tem garantia que o pessoal vai te pagar. Ai, Patrícia, mas é minha melhor amiga. Não venda fiado. Se ela é tua amiga, ela vai te pagar na hora. Escuta o que eu tô te falando. Pega tu esse mistério. Não venda fiado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Marca aqui aquela amiga, aquele amigo. Manda pra ele esse vídeo que tá começando no ramo de empreendedorismo. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, compartilhe nas redes. Tamo junto, terra. Até o próximo vídeo.